Esse modelo aqui são sete lugares. Muito bem. E ele tem uma linha de financiamento aqui também pra vocês, né? Com certeza. Tem você que tá aí na pretensão de trocar o seu carro usado, nós aceitamos também na troca. Aquela coisa toda. É lindo o carro, aqui tem porta-objetos, né? Levanta, um espetáculo. Inclusive é duplicado, você pode tirar pra ele aumentar. Olha só que legal. Tem muitas nuances do carro. Um espetáculo, um espetáculo mesmo. Esse é o Sorrento, então. 2.4. É o carro fantástico que você vai adorar. E sem falar do banco de couro e as poltronas são automáticas, né? Tudo, o banco todo elétrico. Levanta-te. Se bobear, me joga lá pra bola. É verdade. Pra você que é baixinho, não precisa se preocupar não, meu. Porque te dá um ó. E tem controle de altura e ajuste do volante também. Volante também. É, é, é. É do lado aqui. Ah, achei, já achei. Aqui você pode... Vai... Não tem profundidade não, né? Só altura. Só de altura mesmo. Só de altura. Mas olha só que conforto, rapaz. Que coisa gostosa. É churro de bola. Eu já tô louco pra fazer o test drive mesmo, né? Semana que vem a gente já vai começar a fazer os test drive nos carros daqui. Tá aqui o lindo Sorrento. Você quer obter informações? Tá fácil. Ligue e fale com o Henrique do 0, operadora 3 3. 3 2 0 2 9 1 0 0. E tem o celular também que fala com você, né? Isso, fala com a gente. É 8 4 0 5 7 9 8 9. Henrique, obrigado. Você? Obrigado você, Kennedy. Ótima semana, tá bom? Obrigadão. TV Car Negócio pra gente é coisa séria. Vamos lá, próximas ofertas. É, fantástico o carro. Desculpa, né? Quando eu ligar o microfone funciona. Fantástico. Uma máquina. Qualquer um queria andar no carro daquele, não queria? Vai lá, Leandali, carro como aquele. Daqui a pouquinho eu vou mostrar também pra você outra máquina. Leandrão, é o... Como é que é meu? Highbird. Taguaré Highbird. O nome é complicado. Falando em complicado, vamos lá. Deixa eu falar pra vocês. As pessoas estão mandando e-mail aqui pra mim. Kennedy, amigo, me adiciona aí no seu sorteio. Olha, o sorteio daqui do programa... Tem ligação aí já, produção? Pra quem eu sorteei? Tem produção? Vamos lá? Os sorteios pra quem eu... Os sorteios daqui, locais... Né, Cintagrafista? Os sorteios locais... Nós somente poderemos fazer através do telefone. Você tem que ligar pra cá. 0, operadora 33-21-01-3790. O sorteio pro fim de semana no Rede Marlin, você vai mandar um e-mail... Bota aí embaixo pra mim, por favor, Bruno. É portomarlin.com.br. Tá aí embaixo aí pra vocês. Não é isso? Portomarlin.com.br. Esse sorteio será feito no mês de novembro e dará direito você levar um acompanhante. Toda despesa lá dentro paga. Nós não incluímos a passagem e nós não incluímos refeições fora do restaurante, tá certo? Perdão, do hotel. Toda acomodação pra você e pra seu acompanhante no portomarlin.com.br. Mande um e-mail e diz, eu também quero participar dessa promoção. Eu quero ganhar. Ah, é o meu sonho. Você pode escolher ou ir pra Conceição da Barra ou pra Guriri. Fique à vontade, então, portanto. E as pessoas que estão me mandando e-mails aqui, olha, prestem atenção. Eu não posso adicioná-los ao sorteio porque é contra as normas. Oi, Kennedy. Amigo me adiciona aí. Então, portanto, tá justificado, né? Então, vamos lá. Vamos seguir com mais ofertas. Em Teoflotone, agora com a Total Chevrolet, também tem ofertas pra vocês nesse fim de semana. Confere comigo aqui na tela, na vitrine do TVK. Roda pra mim, VT. Vamos lá. De volta em Teoflotone, na Total Chevrolet. Ivan, chega mais, Ivan. Como é que vai? Tudo bom? Grande amigo. A promoção ainda continua, que tá chegando no final do mês aí, pra aquela linha zero quilômetro que nós passamos aqui antes de ontem. Impatível, né? Impatível. Muito bem. Então, vamos lá. Começar com o Semi-Novos. O primeiro carro que eu tenho é Ranger. É uma Ranger Limiter. Essa série é uma série completa. Esse carro é um carro aí de procedência, daqui de Teoflotone mesmo. A cor muito boa, que é a prata. Esse carro hoje eu faço nele R$ 64,900. Uma S10 Tornado. R$ 2008. R$ 2008. Completa. Ela é 4x4. É um carro aí de... Hoje o mercado dela tá em torno de R$ 67 mil. Hoje eu vendo esse carro por R$ 62,990. A fila aqui é um carro família, sete lugares. É um carro completo, né? É um carro muito bom, de procedência. Hoje esse carro é R$ 41,900. Zero operadora, 3,3... 3,5, 2, 2, 36, 90. Ou através do celular. O celular, que é 3,3, 8,8, 25, 26, 29. É isso aí. Ivan, muito obrigado a você. Uma boa semana, bons negócios pra você. Obrigado. TV Car, negócio pra gente é coisa séria. Próximas ofertas. Tá, e portanto eu tenho também ofertas da Greenville Peugeot. Essa Greenville que vem a seguir é Teoflotone? Ipatinga ou Valadares, produção, essa oferta? Ipatinga. Ipatinga? Então vamos conferir no Vale do Aço. Ofertas da Greenville Peugeot, produtos maravilhosos. Aqui no ar, na tela do TV Car. De volta com mais ofertas pra vocês no Vale do Aço. Da Greenville Peugeot, eu e o Glauber. Tudo bem, Glauber? Tudo jóia, bom dia, Kenner. E vamos começar com o que, hein? A gente vai começar com a edição limitada, que é o 207 Kicksilver. Olha que espetáculo, que lindo. É uma edição com o motor 1.4 flex, o carro com teto solar, vidro elétrico, ar-condicionado completo. Ele é motor 1.4 flex. Quanto é que tá custando hoje esse carro? Saindo a 42.900, modelo 4 portas. Agora a grande sensação do momento, uma das grandes sensações do momento, que é a picape Algar. Temos ela em duas motorizações, que é 1.4 e 1.6. 1.6, ambos com motor flex também. Essa aí, no caso, é a versão 1.6? Essa é 1.6, 16 válvulas. A modelo mais completo é a Peugeot Algar Escapade, tá? Muito bem. Com extensa gama de acessórios, teto solar, farol de neblina. E esse carro conseguiu agregar um conforto de carro de passeio com a robustez de um utilitário. Essa é a modelo mais completo, saindo a 46.900. 46.900. O modelo mais simples parte no valor de? 32.000. A terceira e última oferta que nós temos está no 307? Isso, é o 307 Pec+. Tem novidade aí. Esse carro vem com um modelo com extensa gama de acessórios a mais. O que que ele vem? Tem sensor crepuscular, bluetooth, sensor de chuva também. Olha só. Fora o ABS, o airbag. Os faróis e o para-brisa também, o sensor de chuva? Exatamente. No caso, chegou no escuro, o farol acende também? Exatamente. Ah, muito bem. Que espetáculo. Esse aí é a versão hatch, né? É, o hatchback. Quanto é que está valendo hoje? Está saindo a 56 mil reais. 56 mil reais. Muito bem. E quem quiser ter informações, é 0 operadora 3-1? 3-829-1500. Muito bem. E tem o celular que fala com você também, né? 8-8-5-1-15-5-1. É isso aí. Claudio, obrigado a você. Muito obrigado, Pedro. Um ótimo dia, bons negócios, tá? Obrigado. TV Car, negócio pra gente, é coisa séria. Vamos lá, próximas ofertas. Estou de volta com mais ofertas pra vocês na Ford Brasalto. Sérgio, chega mais. Sérgio, como é que vai, Sérgio? Olá, quem? Tudo bom, Claudio? Vamos lá para as ofertas de usados, revisados e garantidos pela Ford Brasalto. E excelentes preços. Agora, vamos tirar a dúvida, pessoal. Você aceita carro mais usado na troca desses usados também, né, meu? Com certeza. Então tá bom. O pessoal que está em casa aí? Tanto no zero como no semi-novo, a gente aceita o carro. E tem financiamento também para os usados também, hein? Tem tudo aqui. Da mesma forma que tem para o zero, nós temos para o semi-novo. Aqui é fácil fazer negócio. Vamos começar, então. A primeira oferta que eu tenho, o que é? O Arranje. Arranje Limit, cabine dupla, 2007, 2008. É a top de linha. É um carro muito novo. Então, o que? Está com preço excelente esse carro. De 70 mil e 900, ela está saindo por 68 mil e 500. É a limite, é a top de linha. 68 mil e 900, muito bem. Depois eu tenho o que? É um Focus? Aí eu tenho um novo Focus. Esse carro aí está na promoção também. É de 63 mil e 900 por 61 mil e 900, ela vai embora. 63 por 61 mil e 900? Isso. Beleza, beleza. Depois eu tenho ali uma F250, que é o carro do meu sonho. É um trator, né? Lindo, né, o carro? Não, trator. Essa aí é a XLT 4x4. É a top de linha, cabine simples. Esse carro aí de 72 mil e 900, ela vai embora hoje de 69 mil e 900. 69 mil e 900 reais. Eu gostei dessa máquina. Está num preço imperdível, né? Está imperdível. EcoSport é o próximo carro? A EcoSport 2.0. Ela é automática. Esse carro aí, eu não vou nem falar preço, não. O cliente que quiser um carro automático... Depois você fala baixinho para o meu ouvido, que eu fiquei curioso. Esse carro aí está com um preço muito... É automático, é ela? Automático. Olha, 1.6. Não, ela é 2.0. É 2.0 automático. A XLT 2.0. Qual o ano dela? Ela é 2008. Ligue para cá que você vai ficar sabendo o preço. Depois eu tenho o quê? Um Fiesta... Um Fiesta hatch 1.6 com ar. Menos direção hidráulica que não tem. Esse carro aí também faz um preço excelente dentro. O cliente que vem aqui na loja vai conhecer o carro, vai andar no carro. Então, para esses dois carros tem que ligar para cá, é isso? Aí nós vamos fazer um preço especial. Preço especial. Você não pode perder. Pega o telefone, liga para cá agora. Depois eu tenho o quê? Fusion? Aí é o carro do momento também, né? Que maravilha de carro. É um New Fusion. Então, esse carro aí é 2009, 2010. Esse carro aí também está com preço especial. De R$ 72,00, esse carro aí eu faço preço de R$ 69,00 nele. R$ 69,00. Isso. Você sabe que eu tenho uma mania de gostar de carro assim, né? É. É uma carreta, é um Fusion, né? Quem andar no carro vai ver, né? Apaixona. Afinal de contas, se você quiser ver o test drive desse carro, nós temos lá no nosso site, no www.programatvk.com.br. Tem o test drive nele. Eu gostei para dar, olha a vontade de comprar um. Bom, entre esses tem muitos outros carros aqui que o pessoal pode encontrar. Tem outros modelos de carro também, né? E nas outras lojas também tem outros semi-novos também, né? É. Então, o que você faz é o seguinte, para falar com o Serjão, aqui na Ford Brasalto, é 0 operadora 3 1? 31 21 09 3003. E tem o celular também, né, Serjão? Tem o celular, 3187514883. É o nosso vendedor, está tudo disponível aí para atender na mesma forma possível. Obrigado, você. Um ótimo fim de semana, tá bom? Nós todos. Sucesso para você. Vote consciente, hein? Valeu.